Olá pessoal, bom dia meus amores, tudo bem com vocês? Gente, hoje é domingo e eu acordei super animada pra fazer um almoço bem legal aqui em casa. Hoje eu vou fazer feijão, vou fazer feijão mulatinho. Meu esposo vai fazer aqui o filé de polaca do Alaska, né? Vai fazer um peixinho, que ele sabe fazer um peixinho grelhado bem gostoso. Não, na verdade não é grelhado, é empanado assim, que ele faz. Fica muito gostoso. Vou fazer uma saladinha, já tem arroz pronto, então agora eu vou começar a fazer meu feijão. Não vou passar receita não, tá gente? Vou só falar como é que vai ser meu dia, como é que vai ser meu almoço. Então se você quiser saber como é que vai ficar o meu almoço de domingo, é só você continuar e assistir no vídeo. Vem com isso. Bom meus amores, eu já cortei aqui o bacon, já cortei uma linguiçinha, tirei meus maus que tava descascando. Hoje eu tô sem o meu tempero caseiro, então eu vou usar um temperinho aqui. Peguei aqui um tabletinho daqueles de picóia, vou colocar. Acho que vai dar um gostinho legal. Meu tempero caseiro acabou, essa semana eu vou comprar um material pra me fazer, deixar na minha geladeira, que dura aproximadamente duas a três semanas. Então meu lá, como acabou, eu vou fazer aqui com o temperinho mesmo normal. Agora eu vou, já coloquei o feijão, né? Já tá todo prontinho. Agora eu vou fazer aqui meu feijãozinho, daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês como é que ficou. Vou fazer uma salada de tomate, cebola e pimentão e alface. E quando tudo isso estiver praticamente pronto, aí meu esposo vai vir pra fritar o peixe. Aí eu mostro pra vocês também. Então vamos lá, vamos agilizar o almoço, porque todo domingo aqui é assim, a gente almoça quase jantando. Mas sem problema nenhum, porque a gente quer super light. Então vamos lá, vou dar início aqui meu almoço de domingo. Já volto. Bom pessoal, agora eu já fiz aqui a saladinha. Eu fiz um molho, eu fiz uma saladinha picadinha estilo vinagrete. Só que como aqui a gente gosta muito de alface, eu piquei o alface, coloquei por cima do vinagrete. Daqui a pouco eu vou temperar, enquanto o feijão não fica pronto. Eu vou cobrir aqui e vou colocar na geladeira pra ficar geladinha. E depois eu vou colocar o tempero, que vai ser um pouco de sal, azeite, um pouco de vinagre de maçã. E só. Aí eu vou colocar lá na geladeira, porque depois quando a gente for temperar, né, aí vai ficar bem geladinha. E agora eu tô aguardando o feijão ficar pronto. E quando tiver praticamente tudo pronto, aí a Maridex vai vir pra fazer o nosso filé de peixe. Então daqui a pouquinho eu tô de volta pra mostrar pra vocês o andamento aqui do nosso almoço de domingo. Beijos e até daqui a pouco. Bom pessoal, olha aqui ó, Maridex já tá fazendo aqui o peixinho. O feijão aí já tá ficando pronto. Arroz também aqui, a gente misturou aqui um pouco de ervilha não. Então ele entende, o grato, o chinho aqui todo eu fólico e daqui a pouquinho eu volto pra mostrar pra vocês da finalização aqui do almoço de domingo. Gente do céu, olha isso. O feijãozinho ficou pronto, já tá temperado. Que eu parei com ele aqui há um tempinho atrás e coloquei o tempero. Delícia, delícia, delícia de feijão, hein, velho? Olha isso! Bom pessoal, pra quem tá acompanhando esse vídeo desde o início, tá quase ficando pronto aqui nosso almoço. O almoço ficando pronto. Vou agora tomar aqui uma coronita extra, porque hoje é domingo e eu mereço. Não vou sair mais pra dirigir, então vou ficar em casa mesmo. Então dá pra tomar aqui uma, beber alguma bebidinha aqui com almoço. Então esse daqui tá dizendo que é uma cerveja mais leve. E a gente ficando em casa mesmo, dá pra fazer essas artes. Então gente, daqui a pouquinho eu tô de volta pra mostrar já o prato pronto. Esse vídeo é só pra incentivar vocês mesmo a ficarem em casa, pra ir no domingão. Hoje eu não vou sair, tem várias coisas aqui pra organizar, pra fazer. Ainda tem ali um peixinho que estamos prontos. Vou montar aqui os pratos. E é isso, meus amores. Daqui a pouquinho eu tô de volta. Mega beijos e até daqui a pouquinho. Bom, meus amores, tô de volta agora. Pra finalizar o vídeo e mostrar pra vocês que o nosso almoço de domingo já ficou pronto. Olha aqui o peixinho, o feijão, o arroz e a nossa saladinha. Foi uma coisa bem simples, mas bem rapidinho. E que vai aqui fazer a nossa amigrinha de domingo. Então, meus amores, se você gostou desse vídeo, deixa um joinha pra me incentivar a gravar mais vídeos pra vocês. Esse não é de receitinha, é só pra incentivar vocês a curtirem aí um domingo em família. E com a simplicidade de uma família de vida real, totalmente real. São coisas que a gente tem em casa, que a gente pode fazer e que a gente pode curtir. Então, não é por causa disso que a gente vai deixar de ser feliz. Porque a nossa vida é totalmente real. Então, meus amores, vou finalizando por aqui. Agora eu vou tomar aqui minha corona. Não é corona, é coronita. Tem um gostinho meio chato, mas vou botar aqui a comida de filhote. Vou colocar aqui o pratinho pra filhote, refrigerante pra filhote, suquinho pra filhote. Ver o que é que ele vai escolher agora e vou finalizando o vídeo. Um mega beijo, fiquem com Deus. Lembrem-se que a simplicidade é tudo na nossa vida. Então, vamos lá ser felizes com tudo que a gente tem, com tudo que a gente pode. Então, um mega beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!